Música Olá pessoal, eu sou o Eduardo Pompermaier, o Edu Pompera aqui do canal 3Luz e hoje nós vamos ter mais um Aprenda em Minutos e para hoje nós separamos o Coach Express, um clássico, um jogo bem premiado nesse jogo nós somos assaltantes de trem onde nós desejamos conseguir o maior número de dinheiro e também ser o melhor atirador nesse jogo nós usamos a mecânica de programação de ação jogando nossas cartas onde nós devemos lembrar os nossos movimentos e tentar imaginar o movimento dos jogadores ao final de 5 rodadas, quem tiver mais dinheiro e ainda somando-se o valor de melhor atirador é o vencedor espero que gostem, um bom jogo a preparação do jogo começa com cada jogador recebendo um personagem nessa versão do jogo nós temos as fichas de personagem ou também pode-se usar as cartas de personagem são essas cartas aqui o jogador, cada jogador vai fazer o seguinte cada jogador tem o seu baralho de cartas de ação ele vai embaralhar esse baralho e colocar aqui na parte central da ficha do seu personagem e vai agora organizar suas cartas de bala de ordem decrescente sendo o cartucho cheio primeiro 5, 4, 3, 2, 1 e deixar virada para cima aqui nessa parte além disso, cada jogador recebe 250 com uma bolsinha de dinheiro e é deixada virada de cabeça para baixo vale lembrar que cada personagem tem uma habilidade especial que veremos em seguida depois se colocam os vagões vão se colocar o número de vagões de acordo com o número de jogadores nessa partida de 3 jogadores nós temos 3 vagões e a locomotiva em cada vagão aparece a quantidade de cada token de dinheiro, recompensa que é colocado então se olha isso e coloca os tokens o resto desses tokens não serão utilizados além disso, na locomotiva se bota o meeple do xerife e mais uma caixa forte a outra caixa forte se deixa separada pois ela pode aparecer no jogo também se embaralha o deck de cartas neutras de tiro na verdade não precisa embaralhar porque são todas iguais e se deixa ao lado do tabuleiro se preparar as cartas de rodada existem as cartas de locomotiva que são 3 dessas nós vamos escolher apenas uma para criar o baralho de rodadas e as outras são descartadas e existem 2 pilhas de cartas de rodada para 2 até 4 jogadores e 5 e 6 você vai escolher de acordo com a quantidade de jogadores da sua partida aqui é 3 então vou pegar essa de 2 a 4 nós vamos embaralhar e vamos sortear 4 dessas formando uma pilha onde a locomotiva é a última carta dessa pilha 1, 2, 3, 4 pronto essa é a pilha de rodada onde o jogo se dará em 5 rodadas por fim nós fazemos o seguinte colocamos os meeples dos jogadores nos vagões adequados sendo o jungle o primeiro o ghost o segundo e o dock terceiro os jogadores de posição ímpar vão colocar seus meeples no último vagão e o jogador de número par no penúltimo então assim são colocados os meeples essa é a preparação do jogo no exemplo aqui para 3 jogadores no início de cada rodada cada jogador irá comprar 6 cartas a não ser que seu personagem diga alguma coisa diferente por exemplo o dock pode comprar 7 cartas então vamos dizer aqui que o jungle compre suas 6 cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6 essa é a mão dele a mesma coisa faz o ghost 1, 2, 3, 4, 5, 6 essa aqui é a mão dele e o dock pode pegar 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 certo? muito bem o primeiro jogador por exemplo o jungle vai virar a carta de rodadas virando a carta de rodadas ela vai determinar as ações que cada jogador vai fazer nesse caso nós temos 4 ações esses símbolos eu vou explicar depois o que significa cada um mas aqui cada jogador vai jogar 4 cartas nessa rodada e depois serão resolvidas e no final alguma dessas cartas a maioria delas tem ações diferentes essa aqui por exemplo os bandidos que estiverem no telhado no mesmo vagão que o xerife tomam um tiro neutro o que acontece? em seguida os jogadores vão jogando suas cartas de ações que eu vou explicar depois o que cada uma faz então por exemplo o jungle joga uma depois o ghost joga uma aberta ele pode jogar a primeira fechada se desejar depois o doc joga e assim vai se criando um baralho esse baralho vai ser criado onde terá 4 cartas ou menos de cada jogador nessa rodada por que menos? porque além dessa ação de jogar uma carta no baralho de programação de ações o jogador pode pular a sua vez e comprar 3 cartas do seu baralho e colocar em sua mão é uma opção que ele tem fazendo isso para completar mais a sua mão após que se deu as 4 rodadas o primeiro jogador vai pegar este baralho virado para baixo e vai começar a resolver as ações uma a uma os jogadores vão fazendo as ações do seu personagem movimentando ou não os seus jogadores seus meeplezinhos da maneira correta em seguida cada jogador vai receber suas cartas de volta vai pegar todas as suas cartas na versão básica do jogo vai embaralhar novamente e colocar aqui caso um jogador tenha recebido um tiro de um adversário ou um tiro neutro durante a rodada essa carta também é embaralhada no seu deck ou seja essa carta vai sujar seu deck vai atrapalhar um pouco seu jogo então todas as cartas de tiro também são embaralhadas aqui as cartas são colocadas nessa posição na próxima rodada o jogador vai comprar o número de cartas e o primeiro jogador passa a ser o jogador seguinte se nessa rodada for Django na próxima vai ser o Ghost e assim vai indo o jogo durante as 5 rodadas ao final do jogo aquele que tiver mais dinheiro será o vencedor na versão avançada existe uma pequena diferença na reposição das cartas você vai comprar suas cartas normalmente na primeira rodada e vai olhar sempre que você tiver uma carta de tiro na mão você já pode descartar e colocar virada para baixo nessa posição de descarte ao final da rodada as cartas que você utilizar nela não vão voltar para cima do baralho você vai botar ela aqui nessa pilha de descarte o que você vai fazer no início da rodada vamos supor que sobrou aqui duas cartas na mão você vai comprar o número de cartas para completar a sua mão no caso eu posso se eu quiser eu posso manter eu quero ficar com essas duas cartas então você pode manter ela na mão você vai comprar 5 cartas 1, 2, 3, 4 como não tem carta suficiente você vai fazer o que? vai embaralhar essas restantes vai colocar aqui e vai comprar mais uma para fechar a mão ou seja dar uma variação legal no jogo você pode programar algumas ações nos outros turnos um detalhe todo tiro de um adversário ou neutro que você receber na rodada não vai para o descarte ele vai para cima do baralho então ele vai estar na sua mão na próxima rodada só isso cuidado essa é a variação da regra avançada que é muito legal para se jogar o jogo também as cartas de ações são as seguintes essa primeira carta é a carta para subir e descer sempre que joga uma carta de ação você não tem a opção de deixar o seu jogador parado ele deve fazer a ação desejada então por exemplo se virou essa carta se o seu meeple estiver na parte de baixo do vagão ele deve subir se ele estiver na de cima ele deve descer a segunda é o movimento o movimento tem duas maneiras diferentes se você estiver na parte de baixo você deve se movimentar para um dos dois vagões adjacentes ou para trás ou para frente porém se você está na parte de cima você pode se movimentar de um até três vagões ou seja você pode estar nessa posição um, dois, três até aqui se quiser parar antes ou até nesse não tem problema essa é a movimentação em cima e embaixo a terceira carta é dinheiro se você estiver no local onde tem uma bolsa ou uma qualquer token de prêmio pode ser inclusive a caixa forte e jogar essa carta você pega a que você achar melhor e coloca sobre a ficha do seu personagem certo se você estiver no local onde não tem obviamente você não vai pegar nada a outra carta agora é a carta do tiro como é que funciona a carta do tiro se você estiver embaixo você só pode atirar em quem não estiver no seu vagão por exemplo se o jungle estiver aqui você não pode atirar nele você pode atirar em um vagão adjacente quando está embaixo ou seja você poderia atirar aqui no ghost ou em alguém que estivesse nesse vagão nunca em quem estivesse num vagão de dois distâncias em cima muda um pouco você pode atirar a qualquer distância desde que o jogador não esteja no seu vagão e na sua linha de divisão quando eles estão no mesmo vagão é como se estivessem lado a lado por exemplo esse azulzinho aqui o dock pode atirar no ghost o ghost pode escolher atirar tanto no jungle quanto no dock mas se o jungle estivesse aqui ele não teria opção ele é obrigado a atirar no dock porque é o primeiro na linha de divisão você tem que ver a linha de divisão quem tiver é o primeiro o soco o jogador tem que estar no mesmo vagão se você soltar um soco e não tiver ninguém na mesma vagão no vagão e no mesmo andar se você não tiver ninguém na sua posição você não faz nada agora quando você dá um soco em alguém que está na mesma posição tanto em cima quanto embaixo o que acontece primeiro você escolhe da ficha desse jogador um dos seus tokens de dinheiro e larga no chão então por exemplo vamos dizer que o dock tinha esse diamante eu vou pegar esse diamante e vou largar no chão e além disso eu movimento ele um para frente ou um para trás como eu desejar por exemplo eu posso querer empurrar ele para cá para ele se afastar da locomotiva muito bem e fica no chão esse é o soco a mesma coisa aí embaixo se estiver embaixo você vai largar o token no chão e vai movimentar um adjacente e a última carta é o xerife o que acontece você vai mexer o xerife o xerife só anda na parte de dentro do trem toda vez que um jogador entrar num espaço que está do xerife ou o xerife entrar no espaço que ele está por exemplo assim ele entrar imediatamente esse jogador foge para o teto e ele recebe uma carta de tiro neutro que vai para o seu baralho ou para o seu descarte dependendo da versão do jogo que você estiver jogando a mesma coisa acontece se um jogador jogou uma carta de descer e o xerife está embaixo se ele fizer isso ele vai automaticamente subir e também receber a carta de tiro essas são as cartas de personagens as cartas de rodada existem três na verdade quatro símbolos diferentes esse primeiro aqui é simples você vai jogar uma carta aberta quando aparece o vagão aqui o desculpa o túnel você pode jogar a sua carta de ação virada para baixo ou seja só você sabe o que tem ali você também não vai saber dos outros jogadores essa carta indica que essa rodada vai se dar no sentido anti-horário começando pelo primeiro jogador ou seja em vez de se andar no sentido horário essa rodada vai ser ao contrário e esse outro símbolo que tem duas cartas grudadas você vai jogar duas cartas na sequência então você vai jogar imediatamente duas cartas uma atrás da outra ou seja seu personagem vai fazer duas ações seguidas na hora de revelar as habilidades dos personagens o ghost na primeira rodada mesmo que não tenha o símbolo do túnel ele pode jogar sua primeira carta virada para baixo o jungle quando ele dá um tiro além de acertar o jogador ele movimenta aquele jogador como se fosse um soco mas em direção obviamente ao que ele deu o tiro se ele atirou daqui para cá esse jogador vai ser empurrado para cá o doc pode ter sete cartas na mão a Cheyenne ela vai fazer o que? quando ela dá o soco ela não larga no chão ela automaticamente já pega para si o tokenzinho de quem levou o soco o tuco ele pode atirar de cima para baixo ou seja se ele está em cima ele pode dar um tiro quem está embaixo se ele está embaixo ele pode dar um tiro quem está em cima no mesmo vagão o que os outros jogadores não podem e a belly é o seguinte sempre que estiver na dúvida ou seja por exemplo esse cara vai atirar ele estaria na dúvida desses dois se um deles for a belly obrigatoriamente ele tem que escolher um dos outros ele não pode escolher a belly ou seja então ela é não é a prioridade para o tiro os outros viram prioridade essas são as cartas de ação de rodada e habilidades dos personagens o jogo vai se dando assim até o final da quinta rodada depois que se desenvolveu toda a quinta rodada se montaram os jogadores você faz o que? se conta cada bolsa de dinheiro que tem os jogadores soma-se os pontos quem tiver mais pontos é o vencedor detalhe o jogador que tiver gastado mais cartas de tiro recebe o prêmio de mil pontos essas por ser o melhor atirador se mais de um jogador tiver feito isso os dois recebem cada um mil pontos esse é o jogo coach express espero que tenham gostado bom proveito que tenham gostado